Olá, no último jogo de preparação da Seleção Nacional Feminina, antes de embarcar para a sua primeira participação no Mundial de Futebol, que vai ser realizado na Austrália e Nova Zelândia de 20 de julho a 20 de agosto, um convidado especial vai abrilhantar o evento. Tony Carreira, renomado cantor português, vai ter a honra de interpretar o hino nacional no jogo de preparação de Portugal contra a Ucrânia, que vai acontecer na sexta-feira, dia 7 de julho, no Estádio do Bessa. A participação de Tony Carreira vai ser ainda mais especial, pois ele será acompanhado por 100 crianças e jovens da equipa de futebol resistentes, da pediatria do IPO do Porto. Em entrevista ao programa TVI Extra, transmitido na última sexta-feira, dia 30 de junho, o cantor expressou a sua paixão pela seleção e a sua gratidão pelo convite. Tony afirmou que é uma honra cantar o hino de Portugal num momento tão importante para a seleção feminina que vai participar pela primeira vez de um Mundial. Tony Carreira ressaltou que este é um momento especial, pois é a primeira vez que a seleção nacional de futebol feminina alcança esta conquista e ele sente-se privilegiado em fazer parte disso. Com humor e emoção, o cantor prometeu que a sua participação vai ser um momento belo e marcante. Com a voz de Tony Carreira a entoar o hino nacional, acompanhado pelo coro das crianças e jovens resistentes, a partida da preparação ganhará um toque especial e emocionante, preparando o caminho para a estreia histórica da seleção nacional feminina no Mundial de Futebol. Veja aqui o vídeo que Tony Carreira publicou. Obrigada por assistir. Olá a todas e a todos, vim até à cidade do futebol para vos revelar que vou cantar o hino nacional no estádio do Bessa, no jogo da nossa seleção feminina contra a Ucrânia. Vai ser um momento especial no dia 7 de julho, às 20h45. Juntem-se a mim, às nossas jogadoras, para cantarmos todos o nosso hino. Vamos dar-lhes a maior força antes de partirem para o Mundial. Espero que os portugueses voltem a demonstrar o seu carinho pela nossa seleção. Contamos com a vossa presença.